Do desejo é capaz de brilhar A luz da terceira lua cheia Mais azul do que a que clareia O caminho que preciso errar Errar Tomás ligou ontem de noitinha Para marcar essa tal reunião E quer que você vá também Ah, eu vou sim Mas eu não vou com vocês Antes eu preciso passar em um lugar Oi, o café está servido Avisou, é de brando? Já, mas ele está em reunião com o capatório Depois de apanhar o café Eu quero os trabalhadores Tudo reunidos aqui para me ouvir Agora, o doutor não é sempre motivação Em termos de colher Só deixar que eu lembro Daqui a pouco eu vou para a cidade Tem uma reunião importante lá Dependendo como for essa reunião Eu vou só aumentar a segurança na minha terra Já pode indo a praia mais ouro Vou deixar, caramba E agora dá licença que é a hora da minha higiene Só se vai Só se vai Eu vou para a cidade